Em um momento do mundo, em que tudo parecia cada vez mais incerto, sempre podíamos contar com uma coisa. Os heróicos. O time de super-heróis do nosso planeta. E meu pai era um deles. Pai, o que tá acontecendo? É o fenômeno? Aquilo provavelmente é só um exercício de treinamento. Tem alguma coisa chegando. Aí, se eu não te conhecesse, diria que você tá preocupado. Foi nesse dia que nossos heróis caíram. Miss Moreno? Isso. Precisa vir conosco. Bem-vinda ao Quartal General dos Heróicos. Você vai ficar em nosso forte subterrâneo, onde os filhos de super-heróis ficam em segurança. Como tá fazendo isso? Minha mãe é Lava Girl, mas meu pai é o Shark Boy. Muito legal. Senhoras e senhores. Isso é inacreditável. Nossos heróis foram capturados pelos invasores. Os heróicos caíram. A gente tem que sair daqui, porque os alienígenas virão atrás da gente. Vamos precisar dos seus cartões de acesso. Tipo, agora. Nada vai entrar. E muito menos vai sair também. Pra que serve isso? Pra proteger os bumbuns quando caírem no chão. Ela tem força de tubarão. Se quisermos resgatar os nossos pais e salvar o planeta, temos que fazer algo. Somos só crianças. Mas são filhos dos heróicos. Hora de ser um heróico. Legal. Vamos começar. Chegar na nave mãe e acabar com os aliens que derrotaram todos os heróicos. Porque temos uma arma secreta. Nossa equipe. Sozinhos. Nossos poderes são especiais. Mas juntos... Segura minha perna. Somos imbatíveis. Quando precisarem, estaremos aqui. Mandou bem avançar. Excelente trabalho voltar. Excelente trabalho voltar. Excelente trabalho voltar. Eu gosto de ouvir isso. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti